Que bom! A Gra resolveu fazer aquela promoção, sim, que você tava esperando tanto, pra pagar barato e se vestir muito bem. Roupas de grife, onde é que você vai comprar? Aqui, tá? Na Gra Grifes, olha, por um preço, gente. Blusinhas, começando aqui, olha só, dá uma olhada nessa blusinha, não é demais? Fio italiano, aquela que não absorve o calor, né? Bem fresquinha, olha que lindas, um modelo mais lindo que o outro é de se apaixonar. Agora, quando eu te falar o preço, olha o detalhe dessa aqui, aqui em cima. Não é bonita? Demais! Então, olha, você vai levar aqui buclê com lycra, fios italianos, R$29, é isso mesmo, é pra cair o queixo, R$29, uma mais linda que a outra. Bora aqui, olha, o mesmo preço, R$29, R$29, tem outros, é que não dá tempo de eu te mostrar tudo. Aqui, camisa, olha o detalhe da manga da camisa, é o máximo, né? R$29, essas camisas são importadas, tá? De grife, você pagaria uma nota aqui na Gra, olha, com bordado, R$29, é isso mesmo, ela facilita o pagamento também, é só vir aqui chorar, viu? Tem vestidos? Dá uma olhada nesse vestido, olha que bonito. Tem um outro aqui, esse aqui italiano, vestido italiano que você pagaria muito caro por aí. Aqui, deixa eu ver o preço, R$38, é isso mesmo, R$38, gente, preço de arrebentar, né? R$38, olha só, tá? Microfibra, é uma variedade bem grande pra você. Deixa eu mostrar um outro que tá aqui, que esse aqui também tá muito bonito, olha só. Dá uma olhada nesse vestido, R$38, é barato, não é? Fala a verdade, pode pesquisar, pode procurar um vestido como esse aqui, por R$38, longão até embaixo, e essa arara aqui, qualquer um, só chegar e escolher R$38. Venha fazer a festa aqui na Gra, endereço pra você, ela abre todos os dias, de domingo a domingo, pode vir no fim de semana também, na rua Vieira de Moraes, 1377, ou então, na Avenida Pavão, 977, e no Shopping Jardim Sul também tem uma loja, o telefone é 241-7462, é Gra, corra pra cá. Tchau.